Qual a diferença de um kit 190 para um kit 4mm? O kit 4mm vai ter uma cilindrada menor do que o kit 190. Aqui no 190 vai dar aproximadamente 188 cilindradas reais, enquanto aqui vai dar 170 cilindradas reais. Ou seja, a gente tem uma pequena diferença de cilindrada. Logo, no kit 190 eu tenho mais torque, e se os dois estiverem com a mesma taxa de compressão, eu vou ter mais torque, mais potência no kit 190, porque eu tenho uma maior capacidade cúbica interna no meu motor. Agora, se eu tenho um kit 170, um 4mm, com mais taxa de compressão do que um kit 190, o kit 4mm pode andar na frente. Então a questão de andar na frente, seja 4mm ou 190, vai muito do acerto, da configuração que o motor tem, que o 170 tem ou que o 190 tem. Mas a principal diferença é a capacidade cúbica interna. Um, o 190 tem maior capacidade cúbica do que o kit 4mm. Beleza? Quer aprender mais sobre preparação? Já segue aqui para mais vídeos.